Pessoal, o varejo é um dos segmentos mais importantes para a gente entender o que está acontecendo com a economia. Vamos conversar agora ao vivo com dois nomes de muito relevo no varejo. Eu me refiro a Roberto Fulcherberger, ele é o CEO da Via, dona das Casas Bahia do Ponto Frio, e me refiro a Fernando Yunis, ele é o vice-presidente sênior, líder do mercado livre no Brasil. Senhores, nosso boa noite, nosso agradecimento pela participação aqui na edição do Jornal da CNN e a pergunta idêntica para os dois. Como é que está indo a recuperação do consumo nessa fase em que o Brasil parece poupado, por enquanto, da pandemia? Fulcherberger, começamos por você? Pode ser. Boa noite, William, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você e com a audiência aqui da CNN. Bom, na verdade, nós não estamos sentindo essa queda, nós estamos, no caso aqui da Via, que tem Casas Bahia e o Ponto, nós estamos há oito trimestres consecutivos fazendo aumento de vendas e ganho de market share. Obviamente, está mais complexo, o mercado sim está mais complexo, mas até na reportagem agora, a gente viu um comentário sobre financiamento. Tradicionalmente, a Casas Bahia tem um ótimo modelo de financiamento, há mais de 60 anos tem o crédito, que é o crediário, que a gente consegue encaixar a prestação no bolso do consumidor. Então, no nosso caso, nós continuamos crescendo, o mercado sim está mais complexo, mas a gente segue com o crescimento. Yunis, sua avaliação, como está a recuperação do consumo nessa fase que o Brasil parece poupado pela pandemia? É um momento, como disse o Roberto, um momento desafiado, um momento difícil, onde as famílias estão tendo um impacto de inflação e afetando assim o seu poder de compra. A gente vê com isso uma continuidade da migração do varejo offline para o varejo online. Então, as compras digitais seguem crescendo, saíram de 5% do varejo como um todo no Brasil antes da pandemia para um patamar de 11% e agora continua avançando para 12%, 12,5%. Esse mês de novembro tem sido um mês de um crescimento mais forte do que acontecia antes no online. Todos os varejistas, os players começaram o mês mais agressivos para desconcentrar o momento da Black Friday desses dois, três dias agora. Isso acabou acelerando o crescimento do mês. O dia hoje tem sido um dia um pouco de crescimento menor do que o que cresceu novembro até então, mas é agora que começam as grandes promoções. Agora, 9, 10, 11 da noite, meia-noite, é quando tudo chega para o consumidor mesmo, um avanço muito forte na comunicação e aí vamos ver como que o mercado reage, William. Roberto, e de novo também para você, Fernando, a mesma questão. Nós abrimos essa edição com os números do IPCA, a inflação preocupa, preocupa porque os juros devem subir, o Banco Central deve dar uma pancada nos juros como forma de segurar a inflação, perdoem. Como é que você está vendo esse quadro no seu negócio, Roberto? Bom, William, nós temos uma forte concentração em eletrodomésticos, eletroeletrônicos, celulares e também temos agora mais de 34 milhões de itens aí com o marketplace, mas no que é o grande volume que são os eletroeletrônicos e celular, na verdade isso já está dado, há um ano já teve o aumento do preço, porque ele está muito atrelado ao câmbio, pouco atrelado ao que de fato está acontecendo com a inflação e muito atrelado ao câmbio. Então, desde o ano passado, quando a gente viu a escalada do câmbio, já houve essa equalização e a gente vem lidando com isso, apesar disso a gente vem conseguindo fazer crescimento, mas de novo, usando muito a questão do parcelamento para encaixar a parcela que cabe no bolso do consumidor. Essa tem sido a alternativa que a gente está usando para manter os patamares de consumo e atender o consumidor. Fernando, inflação e juros. É, acho que são dois impactos grandes que são sentidos, William. Um primeiro com a inflação é o aumento do preço dos produtos, que são repassados pelas indústrias e ao mesmo tempo redução de poder de consumo das famílias. Então, isso dá uma batida no poder de consumo, sem dúvidas, e os juros mais altos acabam encarecendo os produtos e encarecendo o custo das empresas. Então, na hora que o parcelamento é afetado por um juro mais alto, o custo do parcelamento sobe, isso afeta o resultado das empresas que precisam buscar produtividade de custo ou repassar uma parte desse aumento no preço. Então, é um contexto bem desafiado essa combinação que a gente tem vivido hoje. Com isso que a gente tem visto, muitos consumidores estão fazendo um trade down, estão reduzindo o mix de produtos comprados, comprando produtos mais baratos ou trocando até categorias, parando de comprar algumas categorias, migrando para outras mais essenciais. Um efeito que a gente tem visto no mercado livre é a categoria de supermercado crescendo numa velocidade muito grande, como se as pessoas, uma boa parte das pessoas estivessem priorizando compras essenciais. As compras de supermercado estão crescendo 300% contra o ano passado, nesse mês de novembro. Então, parece que vai vender muito supermercado na Black Friday. Eletrônicos ainda é o carro-chefe, mas produtos mais essenciais ganham uma participação também. Por último, para encerrar, mesma pergunta novamente a ambos, ao Roberto Fuchelberger e ao Fernando Yunis. Como é que vocês estão olhando o cenário de curto prazo, do desempenho da economia e o impacto desse desempenho no negócio de ambos? Olha, William, nós estamos preocupados, sim, mas nós não deixamos de investir. Então, nós já inauguramos mais de 70 lojas esse ano. Só hoje nós inauguramos cinco lojas. E até um reflexo de um pouco do retrato que está acontecendo, na sexta-feira passada, nós inauguramos uma loja de 18 mil metros aqui em São Paulo. Ela amanheceu lotada e ela está lotada até hoje. Nesse momento aqui a loja está lotada, ela vai rodar 24 horas. Então, assim, o consumidor está vindo comprar. Se você tiver... O consumidor, de fato, poupou o dinheiro para esse momento. É natural, nesses momentos de alta sazonalidade, como é a Black Friday, que o consumidor poupe e faça consumo nesse momento. Acho que daqui até o final do ano a gente vai ver esse cenário de consumo. Claro, vai ter que fazer as adaptações de produtos, vai ter que fazer a adaptação de sortimento e financiar esse produto para caber no bolso do consumidor. Mas é um cenário, sim, de preocupação. No nosso caso aqui, nós seguimos muito forte ainda, seguimos com um plano de investimento bastante forte. A gente tem mais 40 lojas para inaugurar ainda esse ano, pelo Brasil inteiro. E, para nós, essa combinação entre online e loja física faz toda a diferença no nosso negócio. Obrigado, Roberto. E o seu cenário, Fernando? Primeiro, parabenizar o Roberto pela inauguração da loja. Muito bacana o conceito que vocês colocaram naquela loja. E o que a gente está vendo, William, nesse momento, no curto prazo, vem um impacto de custo. A gente quer manter o crescimento na taxa que a gente vinha crescendo. Com isso, o resultado financeiro, o lucro. A gente está buscando muita produtividade de custo para continuar com a capacidade de investimento no Brasil. Nesse ano, foram 10 bilhões de investimentos do mercado livre no Brasil, com muito foco na logística. A velocidade de entrega, a gente vê como um fator super importante para seguir encantando os consumidores, aumentando o tamanho desse mercado online. E isso segue para o ano que vem. Então, o curto prazo tem um desafio, não muda o nosso compromisso com o médio e longo prazo. Eu queria agradecer aqui, em nome da nossa equipe, do Jornal da CNN, ao Roberto Fuchelbergas, CEO da Via, e ao Fernando Inunes, vice-presidente sênior e do Mercado Livre, pela participação. Boa noite a ambos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado.